Eu quero subir aonde Eu quero subir aonde A monta quer um chover Alcina da ascensão Vai vir com o céu a ir Ô senhora da ascensão Vai mágoa da vossa ponte Nós já vimos calçadinhos De subir ao vosso monte Eu quero subir aonde A monta quer um chover Alcina da ascensão Vai vir com o céu a ir Eu quero subir aonde A monta quer um chover Alcina da ascensão Vai vir com o céu a ir Ô senhora da ascensão Eu tenho o meu pé recém Se não for ver seu milagre Já cá não vinha ninguém Eu quero subir aonde A monta quer um chover Alcina da ascensão Vai vir com o céu a ir Eu quero subir aonde A monta quer um chover Alcina da ascensão Vai vir com o céu a ir Ô senhora da ascensão Eu tenho o seu milagre O céu a ir Eu tenho o meu pé recém O céu a ir Eu tenho o meu pé recém Eu quero subir aonde A monta quer um chover Alcina da ascensão Dá-me com o salário Eu quero ir ao ontem Ao ontem eu quero sofrer Alcinha da futsal Dá-me com o salário Eu quero ir ao ontem Ao ontem eu quero sofrer Alcinha da futsal Dá-me com o salário Eu quero ir ao ontem Ao ontem eu quero sofrer Alcinha da futsal Dá-me com o salário